Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Total anuncia suspensão de atividades na Rússia e fim de compras de petróleo. A Total Energies anunciou nesta terça-feira a gradual suspensão de suas atividades na Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia. Em comunicado, a petroleira sediada na França informou que não firmará ou renovará contratos de petróleo e derivados russos. Com o objetivo de encerrar todas as compras do setor, até o final de 2022, a empresa ressaltou que as medidas respondem a acusações sérias e infundadas de que seria cúmplice de crimes de guerra. A companhia condenou a ofensiva russa no território vizinho e disse que o conflito tem trágicas consequências para a população e ameaça à paz na Europa. A Total negou operar diretamente campos de petróleo ou centrais de gás natural no país. Revelou, no entanto, que não pretende abandonar alguns ativos mantidos na Rússia, porque as sanções internacionais dificultariam a busca por compradores. Abandonar esses interesses sem consideração enriqueceria os investidores russos, em contradição com o propósito das sanções, disse a empresa. A petroleira vinha sofrendo pressão para deixar o país desde o início da guerra. Quando as rivais BP e Royal Dutch Shell reagiram mais rapidamente, e logo anunciaram a suspensão de operações russas. Saiba mais mais vídeo. Queda de avião na China é capturada por câmera de segurança mais Karina Bach e revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua tópicos biden. Como chegar a uma guerra civil? Como se proteger em caso de guerra? Como sobreviver a uma terceira guerra mundial? É verdade que vai ter a terceira guerra mundial? Em que ano começou a duas guerra mundial? Em que ano foi a terceira guerra mundial? Guerra Guerra Rússia e Ucrânia Guerra Ucrânia Guerra Ucrânia e Rússia O Lodomor, Kiev e Lei Marcial Mapa Mundi O que pode causar a terceira guerra mundial? Onde tem guerra no mundo? OTAN Por que conflito Rússia e Ucrânia? Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia Putin? Quais os países que estão em guerra hoje? Qual a possibilidade de uma guerra nuclear? Qual é o país mais neutro do mundo? Qual o país que nunca teve guerra? Quantas guerras mundiais já houve no mundo? Quantas guerras mundiais teve no século XX? Quantas guerras o Brasil já participou? Quantas guerras o Brasil já perdeu? Quantas ogivas nucleares tem o Brasil? Quanto tempo dura um inverno nuclear? Quem evitou a três guerra mundial? Rússia Rússia Ataca Ucrânia Rússia E Ucrânia Rússia Invade Ucrânia Rússia Ucrânia Rússia X Ucrânia Rússia X Ucrânia Agora a terceira guerra mundial Ucrânia Ucrânia E Rússia Ucrânia X Rússia Ucrânia Últimas notícias Vladimir Putin E Rússia